A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe, dou-te palavra de mãe, que na tua alma tanto amor contém, tu por mim dás a vida, eu por ti a dou também. Mãe, fostes tu que me deste vida, fostes tu que me deste amor, oh minha mãe tão querida. Mãe, fostes tu que me deste amor, vem comigo contigo, agradecer a tu. Mãe, és a flor que me abençoou, com um perfume belo e puro, oh minha querida mãe. Mãe, mãe, sou no teu coração, eu sinto um amor seguro, por isso te amo também. Mãe, mãe, que no teu ventre me carregaste, nove minutos comigo andaste, eu já ouvi a tua dor. Mãe, mãe, sofrestes tanto pra eu nascer, sentias a fria ao ver-me triste, assim como meus amores. Mãe, mãe, sofrestes tanto pra eu nascer, sentias a fria ao ver-me potencial. Mãe, mãe, sofrestes tanto pra eu nascer, assim como meus amores. A CIDADE NO BRASIL 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 E a todos deram carinho, nunca fizeram mal E a todos deram carinho Vão para a mesa comer o caldo E beber o seu copinho Mas não falta lá no prato O apetite ou o tosinho À tarde vão para o campo Tratar da agricultura À noite vão-se deitar No estilo de pão de ternura O cãozinho, o burrinho O gatinho com certeza Vivem todos tão contentes No meio de casa, porque eu Vivo a Portugal E vamos nossos velhinhos Que nunca fizeram mal E a todos deram carinho Que nunca fizeram mal E a todos deram carinho Aos domingos vão à missa Adeus, eles vão pedir Quando Deus os chamar No céu, dois domingos O cãozinho, o burrinho O gatinho com certeza E a todos tão contentes No meio de casa, porque eu Vivo a Portugal E vamos nossos velhinhos Que nunca fizeram mal E a todos deram carinho Que nunca fizeram mal E a todos deram carinho Minha mãe, neste fadista, mora o fado no meu peito Não se canse, não insista, não há ninguém que resista Quando vive satisfeito, não lhe dê maior cuidado Este jeito de eu cantar É um destino marcado, quando sopro, canto o fado Antes disso que chorar É um destino marcado, quando sopro, canto o fado Antes disso que chorar Quem canta de lado a saber A má sorte que me cabe Este meu jeito de ser Posso cantar, perceber Não o dizem, ninguém o sabe Fada triste, a sombridade Fada triste em todos nós Cantar um fado é um candão É dar fala ao coração É viver com esta voz Cantar um fado é um candão É dar fala ao coração É viver com esta voz E a cantar vivo contente E a cantar vivo contente Não se canse, não insista Não há ninguém que resista Quando vive satisfeito Não se canse, não insista Não há ninguém que resista Quando vive satisfeito Quando ele passa o marujo português Não passando a bailar Com o sabor das marés Quando se ginga Com tal jeito Que faz tal fraoa Só para que se não distinga Se é porfumano ou canoa Chega a Lisboa Salta do barco e num salto Vai parar a madragoa, ou então ao bairro alto Entra em alfama e faz alfama, ou com vez é sempre um vasco da dama No marujo português, quando ele parta com seu trânsito riscojo Gaste entre pedras de sal, no lão malicioso Põe com malícia, a sua boina maruja Basta de uma carícia, não há mulher que lhe usa Uma mabeixa, de velho descomposta Pode até ser a feteixa, é que uma barina gosta Sempre que passa, o marujo português passa a mar numa ambiante De carinhosas marais Sempre que passa, o marujo português passa a mar numa ambiante De carinhosas marais De carinhosas marais De carinhosas marais A rua da amendoeira A rua da amendoeira Foi ao mundo de reta Deixa de ser solteira E casar com alegreza Hoje a festa animação De carinhosas marais De carinhosas marais Ofas de meiros marios Rapizzeiras a sorrerem Bosiziras a sorrerem Ganeshas a sorrerem Fugidas pela fé, pela virtude Dos balos a cantar Dos sinos a notar A capela da senhora da saúde Foi lá se ter mais vinha E o noivo ir mais veidoso Foi a dia a ser madrinha E o casinho bem famoso Nesse dia é muito calmo Sempre dois e sem museu Lá vai a rua da palma Ao lado dos cavaleiros Chegaras a cantar, guitarras a treinar Cantilhas a bailar pelas gielas Crianças a entender, esperanças a aparecer E cravos pelas janelas Os airos a sorrir, perigas a sorrir Cogidas com fé pela pintura Os voos a cantar, os sinos a fumar Na capela da senhora do seu amor Cogidas com fé pela pintura Cogidas com fé pela pintura Meu porto, gosto de ti Tens beleza, tens encanto Dentro da igreja da fé Eu a Deus rezo e canto Tuas casas tão velhinhas Toda lembrais a multidade Éramos todos tão amigos A via. E o meu gado E o meu gado Éramos todos tão amigos A via. E o meu gado Seu rio Douro é tão lindo, de noite iluminado Com o banheiro das títicas casas, com o que se anda, com o bom suave Em desportas muito belo, linda flor, azul e branca Quando jovens e casanhas, as alegrias são tantas Quando jovens e casanhas, as alegrias são tantas Oh gente da ribeirinha, do bar, da linda ser Sois-nos o trabalhador, que adeus, senta-mo em fé Tripa da moda do porto, cabe o bem, feliz ano Com o velho fio do porto, pelos turistas, atunciado Só o velho fio do porto, pelos turistas, atunciado O velho fio do porto, pelos turistas, atunciado Nasce a água cristalina, sempre ao fundo das trindades Aparece lá uma menina, tão bonita, encantadora Seus olhos são tão bonitos, parece o nosso flora O velho fio do porto, pelos turistas, atunciado A cantarinha, foi-lhe, não é tu Ficava a deusidinha, de onde vem a menina Que aparece lá na ponte, logo ao nome verde da lona Ela atravessa o ponte, com seu ando e calvo E com as suas mãos em cruz Ela canta, ela reina, ela reina estas luz Vou buscar a ir à ponte, reverendo a cristalina Dizem que está abençoada, por aquela linda menina Parece-lhe essa senhora, será ela ou não será Transformada em menina, que a alegria lamentar Por onde passa a menina, fica tudo perfumado É o perfume de Jesus, pela menina muito amada É o perfume de Jesus, pela menina muito amada No rio da minha aldeia No rio da minha aldeia A roupa lá vão lavar A roupa lá vão lavar Mas que branquinhos que estão Mas que branquinhos que estão O velho sois a corar O velho sois a corar Bate, bate a lavadeira Bate, bate a lavadeira Na pedra do rio a roupa Na pedra do rio a roupa E em cima do rio a roupa E em cima do rio a roupa Para ti canta a roupa Para ti canta a roupa No rio da minha aldeia No rio da minha aldeia No rio da minha aldeia Por lençóis das senhoras Por lençóis das senhoras Tão delicadas e finas Tão delicadas e finas Parecem mesmo doutoras Parecem mesmo doutoras Levadeira, cantas, cantas Levadeiras, cantas, cantas Cantas como o rocinole Cantas como o rocinole Quando no rio te lavas Quando no rio te lavas Roupa até o pulo do sol Roupa até o pulo do sol Com a chuva e com o frio Com a chuva e com o frio Ficam tuas mãos geladas Ficam tuas mãos geladas Tão branquinha fica a roupa Tão branquinha fica a roupa Quando fazes berladas Quando fazes berladas Agora tudo acabou Agora tudo acabou Não vão para o rio lavar Não vão para o rio lavar Éis bonita e levadeiras Éis bonita e levadeiras E pura roupa coral E pura roupa coral Com o rocinole Com o rocinole Com o rocinole Com o rocinole Aquela tão branca roupa Aquela tão branca roupa Acompanhada pelo cantar Acompanhada pelo cantar Do cuco e da amiga roupa Ai do cuco e da amiga roupa Quem sentir a mão de Deus A bater à sua porta Deixar tudo é o que importa E seguir os passos seus Será a fluir no futuro Mais difícil o caminho Pois irá pobre sozinho Ter o ferreiro mais duro Jesus Cristo anda na rua Cansado de mendigar A bater de porta em porta Bateu na minha e na tua Para Jesus poder entrar Responder é o que importa Bateu na minha e na tua Para Jesus poder entrar Responder é o que importa Nunca vem ouvir a sua voz Corra logo para a entrada Não passe Cristo por nós Esteja a porta fechada É como o soldado alerta Que nós devemos estar Com a porta bem aberta Para Jesus poder entrar Para Jesus poder entrar Jesus Cristo anda na rua Cansado de mendigar A bater de porta em porta A bater de porta em porta Bateu na minha e na tua Para Jesus poder entrar Responder é o que importa Bateu na minha e na tua Para Jesus poder entrar Responder é o que importa Bateu na minha e na tua Bateu na minha e na tua Meu amor estás lindo No teu leito descansado Quando te foste deitar Estavas muito cansado Acende então a luz Para teu rosto apreciar De tão forte a tentação De tua boca beijar Gostaste tanto de mim Quando para mim olhaste Seguiste sempre os meus passos E nunca mais vou deixar Meu amor por podes crer Meu amor por podes crer Que também eu fui perdida Perdida no teu amor Que me abraça com fervor Os abraços e os beijos Estados no nosso leito Com detenor e amor Apertar-vos contra o peixe Vai ser lindo o nosso lado Quando chegar o petit Vai ter a mãe Liliana E o papá Luís A voz dos teus preparais Para receber o neto Quando ele for a casa Deixa-me o bem calinho Não interessa, não importa Tudo quanto ele nos faz O que interessa, o que conta É a alegria que nos faz Não interessa, não importa Tudo quanto ele nos faz O que interessa, o que conta É a alegria que nos faz O que interessa, o que conta Meu porto gosta de ti Tens beleza, tens encanto Dentro da igreja da fé Eu a Deus rezo e canto Tuas casas tão velhinhas Tens a lembrares A multidase Éramos todos tão amigos A via a alegria E o meu lado Éramos todos tão amigos A via a alegria E o meu lado E o meu lado E o meu lado É tão lindo De noite Iluminado Com o banheiro Das títicas casas Tens a lembrares Tens a lembrares Tens a lembrares Tens a lembrares Linda por A linda flor A linda flor Quando jovens E casanhas As alegrias São tantas Quando jovens E casanhas As alegrias São tantas Música Oh gente da ribeirinha E do bar Da linda ser Solhos do trabalhador E a Deus Tens a lembrares Tripas à moda do poço, caponais, fritando Como o velhinho do porto, pelos turistas, apiciado Como o velhinho do porto, pelos turistas, apiciado O velhinho do porto, pelos turistas, apiciado O pescador vem ao pão, mas quando ele se volta De ninguém tem compaixão É a sua cor do céu, bem não tem cor a sua água O malarco que deixa no coração e tanta mágoa A vida do pescador é uma vida atribulada Nunca sabes se vão falar, se deixa a família imutada Deviam ter para o mundo, esses homens de grande valor Pois não há vida mais cruel, na vida do pescador Eles sempre pedem adeus, para os seus anos voltarem Eu não deixei os dois porver, os seus filhos vão me passar E para toda a tua família, que para mim tem grande valor Eu sempre te direi por vós, nas orações ao Senhor E eu sempre te direi por vós, nas orações ao Senhor Eu sempre te direi por vós, nas orações ao Senhor Eu sempre te direi por vós, nas orações ao Senhor Meu Deus, Senhor me conduz Leva-me à montanha Lá perto do céu, onde está Jesus Lá perto do céu, onde está Jesus Subi à montanha Falei com Jesus E tive na mão Um raio de luz E lá na montanha Fui beijar a cruz E no coração Falei com Jesus Meu Deus Que és o Redentor Mostra-me o caminho Eu quero encontrar Eu quero encontrar Todo o teu amor Meu Deus Senhor me conduz Leva-me à montanha Lá perto do céu, onde está Jesus E lá perto do céu, onde está Jesus Subi à montanha Subi à montanha Falei com Jesus E tive na mão Um raio de luz E lá na montanha E lá na montanha Fui beijar a cruz E no coração Falei com Jesus Falei com Jesus O rei salvador morreu na cruz, subi a montanha, falei com Jesus E tive na mão um raio de luz, e lá na montanha fui beijar a cruz E no coração, falei com Jesus O que será que se escreve, tantas canções a uma mulher Pois o homem também gosta, de as ouvir quando quer Pois o homem também gosta, de as ouvir quando quer Deus no peito, pois no homem, o coração para amar Não se deita no seu leite, sem sua esposa beijar Não se deita no seu leite, sem sua esposa beijar O homem sofre também, vendo a esposa sofrer Por vezes vai para o alcool, para tanta mágoa esconder Por vezes vai para o alcool, para tanta mágoa esconder Assim o homem é igual, a santa imagem de Deus Por isso ele ama seus pais, seus filhos todos os seus O homem sempre defende, suas esposa e seus filhos O homem sempre defende, suas esposa e seus filhos É sinal de que os ama, e para eles são queridos É sinal de que os ama, e para eles são queridos Por vezes o homem é mau, o que nunca teve amor Por isso no seu coração, só existe mau, o que nunca teve amor Por isso no seu coração, só existe mau, o que nunca teve amor Por isso no seu coração, só existe mau, o que nunca teve amor Por isso no seu coração, só existe mau, o que nunca teve amor Por isso em tudo no seu coração, só existe mau, o que nunca teve amor A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto